Eu trabalhava o dia inteiro Pra poder ganhar dinheiro Pra poder te bancar Mas você machucou o meu coração Dizem que não aguentavam mais E queria a separação Foi uma hora que eu sigo sozinho Com essa falta de carinho Vou procurar outra paixão O quê? O bem me quer, o mal me quer Eu vou procurar outra mulher O bem me quer, o mal me quer Eu vou procurar outra mulher O bem me quer, o mal me quer Eu vou procurar outra mulher Cheirosa foi meu amor E pena que tinha isso Eu trabalhava o dia inteiro Pra poder ganhar dinheiro Pra poder te bancar Mas você machucou o meu coração Dizem que não aguentavam mais E queria a separação E essa é com marca e inovação Eu vou embora que eu sigo sozinho Mas eu e o netinho Vou procurar outra paixão O bem me quer, o mal me quer Eu vou procurar outra mulher O bem me quer, o mal me quer Eu vou procurar outra mulher O bem me quer, o mal me quer Eu vou procurar outra mulher Todos da maçã É ao vivo Pra você curtir Eu vou procurar outra mulher